Já que vocês são muito bons de concentração, vamos fazer uma brincadeira para a nossa amizade crescer? Sim! Vamos! Vocês sabem cantar? Sim! Eram vocês que estavam cantando para o urso dormir, não era? É! E depois vocês davam um surto e quase teve um ataque cardíaco. Não! Vocês batam de rote? Sim! Vocês batam de samba? Não! Mais ou menos, né? É muito chacoalhante, né? Então vamos fazer o seguinte, vou ensinar para vocês uma música muito simples. Eu aposto que vocês aprendam a cantar ela de uma só. É assim, ó. Eu tinha uma casinha, assim, assim. Batia na fotinha, assim, assim. E pela chaminé a fumaça sai assim, 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 assim. É fácil, não é? É! Vamos cantar todos juntos? Então lá vai, hein, pois. Ai, que bom que você tá meio joque essa! Só que, ó, como vocês já decoraram a música, vamos fazer assim? Ah, a da estrelinha também? Ah, eu assisti aquele filme Estrela de Tempo com a Estrela. É, Estrela! Ó, só que é o seguinte, vocês aprenderam, aprenderam? Sim! Só que ela, pra cantar, tem uma dança. Tem? É! Uma coreografia? Isso! É porque tem gente que confunde coreografia com cobre da bacia, daí eu evito usar, sabe? Então, ó, o que acontece? A gente vai cantar! Cada vez que a gente cantar, a gente vai cantar um pouquinho maior, pode ser? Mais! Mais alto, mais forte! Então vamos começar pequenininho. Não pode isso! Pode ser? Pode! Então lá vai, ó. Ah, começa? Eu tinha uma casinha, assim, 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 batia na portinha, assim, e pela janinha, a fumaça sai assim, 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 assim. Eu tinha uma casinha, assim, 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 batia na portinha, assim, assim, e pela janinha, a fumaça sai assim, 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 fica de joelho, fica de joelho, Eu tinha uma casinha, assim, 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 batia na portinha, assim, assim, e pela janinha, a fumaça sai assim, 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 tira a outra coisa um pouquinho. Eu tinha uma casinha, assim, 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 batia na portinha, assim, assim, e pela janinha, e pela janinha, a fumaça sai assim, 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 Estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra. Dança de criança, trança, que balança, dança Trança, dança e balança Dança, trança Estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra Dança de criança, trança, que balança, dança Trança, dança e balança Vai viajar pelo céu, qualquer lugar Isso é bem fácil assim, dança, trança e balança